E esse foi substituição na cadeira aí, olha só o homem, eu já vi aquela bola de jogo antes ali Salve, tudo bem Ronaldo? Boa tarde cara, prazer estar aqui contigo, e aí meninos, bem? Canedo, Pet, Edu aqui, os seus funcionários, você é o nosso chefe, o nosso patrão Vamos que vamos, vamos que vamos, parabéns, bela permissão aí Tamo junto, batendo uma audiência boa aqui, agora espero que suba né, mas a audiência tá boa já também Tá carregando aqui, tamo carregando Vambora, vambora, legal aí Eduardo, você acompanhou aí, você já sabia do Daniel Alves também, que nem o Eli, você se surpreendeu com alguma coisa Qual foi a resenha aí da convocação? Cara, eu gostei muito da convocação, eu tava voltando de BH e aí eu tô com o Elias, viemos junto E aí no carro começou a convocação e dali a gente já começou a analisar as escolhas do Tite Cara, eu achei que nem o Elias né, na verdade um pouco, minha opinião é mais assim, formada em relação ao que o Elias diz Porque é o que acompanha muito mais diariamente o futebol e ainda tá no meio da resenha da galera Conhece o Tite muito melhor do que eu, porque teve muito mais anos que eu de convivência com o Tite Eu tive um ano apenas, mas eu achei bem bacana e agora há pouco ele me chamou atenção aqui Por uma coisa que ele esqueceu de falar, que é a possibilidade do Bremer né, de jogar de lateral direito também Porque ele, no Atlético Mineiro, ele jogava de zagueiro e muitas vezes atuou de lateral direito Então, eu acho que na convocação do Tite, ele procura assim, sempre ter muitas variantes né, em cada posição Não só o titular e o reserva de cada opção, mas jogadores polivalentes que podem atuar em outras posições Eu acho que foi muito equilibrada, é muito coerente a convocação do Tite E de acordo com o que ele tem feito nas últimas convocações, no último ano Onde parece que a seleção também embalou e mostrou um equilíbrio muito bom, assim, entre as fases do time Eu gostei muito, gostei muito, inclusive da polêmica, entre aspas, que é a convocação do Dani Alves Um jogador de muita experiência na Copa do Mundo, isso é muito importante É um período curto e você ter um jogador experiente como o Dani Alves liderando o grupo Sendo positivo sempre como ele é, eu acho que o Tite mandou muito bem Ele vai empatar contigo, a gente até deu essa informação aqui durante a lista Quatro Copas, você e outros tantos, Pelé, Djalma Santos, Castilho, Leão Não vou lembrar de todos agora, mas é um grupo bem seleto, Cafu Grupo bem seleto de jogadores que defenderam a seleção brasileira em quatro Copas, irmão, sinistro Então eu acho que isso deve ser levado muito em consideração, né Pela experiência que ele tem, de estar ali no grupo Copa do Mundo não é uma competição onde tudo vai sair perfeitamente do início ao fim Então em algum momento de crise vai ser necessário aí um jogador experiente Não só dentro de campo, mas como fora de campo, né Também pra transmitir as sensações dos jogadores pra torcida, né Que fica muito apreensiva seguindo a Copa do Mundo Ô Fenômeno, não vou fingir naturalidade com esse momento Não é um momento natural da minha vida Maior prazer do mundo em falar com você, Eduardo Barco falando com você aqui Eu tenho uma dúvida Você foi convocado pra quatro Copas do Mundo, né 98 e 2006 não era uma expectativa, ou melhor, era uma expectativa, mas não era uma surpresa Já era garantido praticamente que você ia Mas 94 e 2002 tinha aquela pulguinha atrás da orelha, né Eu queria saber de você como é esse momento da convocação Se o coração de fato aperta, se fica aquela dúvida E qual delas foi a que você mais ficou ansioso? Se foi a primeira em 94 ou a em 2002, né Depois daquela lesão, depois de toda aquela história maravilhosa Assistam ao documentário Exato, assistam ao documentário Então eu quero saber de você, em qual você ficou mais nervoso, mais tenso 94 ou 2002? 94, eu fiquei muito, muito nervoso Pra entender se seria aquele momento realmente E havia uma expectativa muito grande E eu fiquei muito apreensivo 2002 também Mas não vou negar que tive alguns contatos prévios à convocação com o Filipão Então, mais ou menos ali eu estava sabendo que seria convocado Mas, na verdade, toda convocação você fica ali Enquanto você não escuta o seu nome, amigão Você fica ali com a pulga atrás da orelha Querendo saber logo, né Enquanto não for chamado, né, Ronaldo? Exato Não sossega, né Não sossega, é verdade Mas assim, uma coisa da convocação E das polêmicas Eu estava ouvindo vocês falando do Trento do Twitter Falando do Gabigol Logicamente a torcida do Flamengo é muito grande E tal Mas assim, se fosse pra levar um atacante Mais que nem a galera está Comentando, reclamando Sobre a ausência do Gabigol Mas se fosse pra levar um Pra fazer parte ali Com poucas opções de atuar realmente Eu levaria o Hendrick Né, eu acho que é um menino Com um futuro promissor demais Que já está atuando no profissional Mas que pra ele seria uma experiência sensacional Pro futuro da seleção brasileira Né, e com certeza É uma coisa que eu sinto falta Na seleção brasileira Tipo, 2010 O Dunga não levou o Neymar Mesmo com o Brasil inteiro pedindo E... Em 94 o Parreira me levou E em 2002 o Filipão levou o Kaká Né, e então assim Acho que caberia Né, um planejamento de futuro O Hendrick fazer parte Nessa Nessa convocação aí Mas eu vejo a seleção Com um equilíbrio espetacular Em cada posição Com as possibilidades que tem De cada jogador Você acha que o Hendrick vai ser esse fenômeno Quer dizer, fenômeno não posso Vai ser esse cracaço todo aí O Hendrick, você está botando fé? Cara, ele já é uma realidade Né, cara Eu acho que O que ele demonstrou Em todas as categorias Que ele passou Né, ele já está ali Com uma personalidade De sempre E no profissional Atuando Né, com Chamando a bola É... Procurando esses espaços ali De centroavante Eu acho que Esse garoto aí Vai fazer um sucesso Assim Muito grande Então Por isso que eu pensei Nessa possibilidade Entendeu? Não... Nada demais Mas Acho que A convocação está bem equilibrada E o Tite Muito bem O Gabigol Preferiria Levar o Hendrick Do que O Gabigol Não que O Gabigol também Não tenha merecido Nem nada Mas uma forma De planejamento Porque Se ele fosse o Gabigol Dificilmente teria a chance Eu acho que até o Pedro Está na frente dele Nesse momento Uma delas A última Inclusive Que é a mais provável Eu acredito De começar a Copa É com o Richardson Como centroavante Mas tem outras possibilidades Tem o Pedro Que a gente acabou de falar Com a possibilidade Talvez não como titular Mas entrando ali nos jogos Gabriel Jesus Está jogando muito bem Centroavante Do Arsenal E tem a opção De jogar sem centroavante Jogaria com o Neymar E para que tal Os dois se revezando O Ronaldo Centroavante O 9 O maior 9 da história Qual que Com essa seleção Com os 26 já convocados Qual que é a formação Que mais te agrada De ver ali Com centroavante Sem centroavante Com Richarlson Ou com alguma outra opção Eu prefiro com centroavante Eu acho que Alivia muito Ter um centroavante Para o Neymar Acho que o Neymar Ele se sente Muito mais confortável Tendo um Um jogador Referência Na frente dele E ele Vê os espaços De trás E carregando a bola Ele consegue ser Muito mais determinante É Não lembro Do Tite Ter feito Algum teste Jogando sem centroavante Jogando sem centroavante Vocês podem me corrigir Mas eu não lembro Eu acho que nós estamos Muito bem servidos De centroavante E como eu disse antes O Pedro Passa a ser Uma opção De bola aérea Que ele realmente Tem uma estatura boa Sobe bem de cabeça Pode ser uma opção Opinião geral Que pode ser até O trending topics De hoje Tinha muita gente Que estava cornetando Ali em algum momento O seu possível Retorno Para a seleção A sua ida Para a Copa do Mundo Porque você também Fazia tempo que não jogava Estava com aquela dificuldade Lá na Inter de Milão Com o Hector Cooper E aí tem uma faixa Para mostrar aqui Que você já deve ter visto Essa faixa Mas é inacreditável Pode pedir para a galera Botar aqui essa faixa Eu não vi Qual é a faixa Olha aí Vai aparecer aí para você Vai aparecer Espera aí A convocação De Ronaldo É tão absurda Quanto o noivo Casar-se Sem conhecer a mulher Tem coisas Que só o dinheiro Eu explico Pô, você deve ter ganhado Muito dinheiro Então nessa convocação Caraca Eu juro que eu não tinha visto Essa faixa E ainda riscando A bandeira do Brasil Cara Olha só E olha O rolê O rolê aleatório ali Olha ali O camisa 7 Quem é Segurando a bandeira Não é o Ronaldinho Gaúcho? Com a 7 ainda É, com a 7 Ainda tem a 10 do Gabi Cara Mas o brasileiro É criativo Na essência Você vê A nossa fábrica De memes Diária Ela é uma coisa Assim Impressionante Mas o Brasil Especialmente Tem essa Essa Particularidade Somos 210 milhões De Treinadores Então Nenhum treinador Vai Convencer E agradar A todos Esses 210 milhões De treinadores Mas você já Casou com alguém Sem conhecer a noiva Não Muito bom E o Tite Falou sobre isso Na pergunta Que ele respondeu A jornalista Sobre não ouvir O pessoal da internet O pessoal do Twitter Na convocação do Daniel Alves É, porque aquela faixa Cabe no tweet E a gente até brincou Que se fosse a época Do Twitter Né, Ronaldo Imagina se a gente Tivesse ouvido A galera da faixa Em 2002 Pois é, pois é Não, eu lembro que Em 2002 Ainda tinha Mesmo É Quer dizer Eu já estava Confundindo com a lesão Do Romário De 98 Mas em 2002 O Romário Era muito aclamado Pela torcida Né E o Felipão Acabou por Não convocá-lo E aí você chega Na Copa de 2002 E faz apenas Só aquilo Né Oito gols A história A história Oito gols Oito gols Oito gols Só não marcou Em uma partida Nas quartas final Que também Que bom que tinha Mais gente também Exato Foi o golaço do Ronaldinho Não dava pra resolver Todos também Foi com todo o drama Quem assistiu O documentário Recentemente Pra ficar naquele Clima de Copa Quem não viu ainda Pode assistir Na Globoplay Cara, o Ronaldo Estava longe De estar em condições físicas Ideais Muscular ali Pegando muito Porque volta de processo Longo de joelho E pô Fazer o que você fez Sinistro Cara É bravo Longe das condições físicas Ideais Já estava metendo Gol na Inter Na Inter de Milão Estava metendo Bastante gols Eu inventaria mais Se o treinador Fosse um pouco Mais gente boa A verdade é essa Ronaldo Queria aproveitar Aqui o seguinte Pra te perguntar Porque assim Torcer pelo Ex Eu acho que Todos nós aqui Estamos torcendo Torcer Faz parte Todo mundo aqui Tá na torcida Pra que o Brasil Consiga esse Ex Campeonato Esse ano na Copa Agora Expectativa em relação O que a gente viu Mesmo Do ciclo do Brasil Do trabalho do Tite E comparativamente Em relação As outras seleções Que podem disputar ali Argentina França Enfim Espanha Alemanha Qual que é a expectativa Do Ronaldo Pra seleção brasileira Na Copa Sem ser Menos torcedor Mas analítico Digamos assim Em relação A seleção Será que Será que vem o Ex A seleção Nosso amor Não vamos ganhar O Brasil vai ser campeão Vai ser campeão Vai ser campeão Vai Vamos embora É isso Olha Pro brasileiro Qualquer coisa Que não seja Ganhar a Copa É um fracasso Isso eu vivi Na pele Muitas vezes É 98 2006 Enfim Qualquer coisa Que não seja Ganhar a Copa Vai ser um fracasso Na opinião Da galera Mas Tecnicamente A gente Enxerga de outra maneira Eu acho Eu estou muito confiante Eu quero dizer De primeira Que eu estou muito confiante E otimista Com O momento Da seleção brasileira O momento Do Neymar Que a gente Tem que falar Porque É o jogador Mais importante Da seleção brasileira E ele mostrou Um comprometimento Com a seleção brasileira Absurdo Absurdo Ele acabou As férias 15 dias antes Da mesma acabar Ele voltou Ele voltou aos treinos No PSG Se cuidou Parece que segurou As baladas Enfim Se comprometeu A chegar A Copa do Mundo No seu Auge físico E técnico Está jogando Está jogando Muita bola No PSG E isso Me traz Um otimismo Muito grande Logicamente A seleção São vários jogadores Um grupo inteiro Mas Vinícius Na esquerda Está jogando Muita chance De trazer o Hexa Estou muito otimista Apesar de que Copa do Mundo É a competição Mais importante Do mundo Onde todo mundo Quer ganhar Todo mundo Dá seu máximo Nossos concorrentes Diretos São os mesmos São os tradicionais São os de sempre E estão chegando Muito forte Estão chegando Muito forte Tanto a Alemanha Argentina França Eu incluiria A Espanha Enfim Não vai ser fácil Mas Eu estou otimista Com o que A seleção Tem E o que Essa convocação Comprovou A gente vê Muitas opções No banco de reserva A gente não sabe Ainda quem vai ser Titular ou não Mas A gente vê já Muita opção Ali Muitas variantes Jogadores Com Muitas possibilidades Então eu estou Bem otimista Viu Patrão Pegando o gancho Só nessa pergunta Do Pet Já adiantando também O spoiler Do que vai ter Daqui a pouco A gente montou Uma brincadeira Aqui Para ver como é Que os jogadores Chegam na Copa E a primeira Prateleira Posso adiantar A primeira categoria A primeira categoria É Ronaldo 2002 Interrogação Interrogação Quem chega Quem chega Quem chega no nível Do Ronaldo De 2002 Nessa Copa Do Mundo E aí eu vou te perguntar Nós temos esse jogador Ou melhor Você direto O Neymar Tem capacidade de repetir O Ronaldo De 2002 Eu diria que sim Eu diria que sim Eu estou confiante Que sim Talento Ele tem Explosão Ele tem Potência Força Velocidade E um talento Uma intimidade Com a bola Fora do comum Vamos ver Eu estou torcendo Muito Para que Como eu sempre Disse Uma época Também Eu falava muito Quando ele estava Se aproximando Do meu recorde Na seleção E outros recordes Que ele se aproximava E tal O recorde Está aí Para ser batido E tomara que seja Um brasileiro Tomara que seja O Neymar Que é um menino Incrível Um amigo E eu estou torcendo Muito Para que ele consiga Tudo que ele quiser Na carreira Eu acho que ele tem Muita condição Para superar Qualquer desafio Que ele põe na cabeça Pô Para fechar aqui Eu tenho duas perguntas Aqui bem rapidinhas Em cima dessa Ronaldo de 2002 É sempre o cara A gente ganhou o título Você fez oito gols Mas eu defendo Em discussão De mesa de bar Com os meus amigos Que eu vi você jogar Em 98 Eu vi você jogar Na Inter No Barça Eu falo Cara o Ronaldo De 98 É melhor do que o de 2002 É porque o time Não foi campeão Porque o time Também não ajudava Mas pô Você em 98 Você ganhou o apelido Lá do TGV Que era o trem Lá da França E tem aquele vídeo Dos jogadores Zagueiros da França Discutindo Como é que o ele dribla Você tem que marcar assim Não pode deixar ele girar Não sei o que lá Desça aí irmão Que você jogou muito Tu jogou mais em 98 mesmo Só para tirar essa dúvida Aqui para o Brasil inteiro Deixa vocês aí Discutindo E dizem sobre isso Mas pô Eu queria Assim Para Encerrar Falar mais um pouquinho Do Tite Que eu vi a entrevista dele Ontem No Fantástico E achei Sensacional Um cara do bem Um cara Família Um cara Com um lado humano Assim Fora do normal Parece que ele não vai continuar Na seleção brasileira E eu acho que Independente de Resultado Que acontecer Na Copa O Tite Teve uma gestão Fantástica Aí Nessas duas Etapas Do Copa do Mundo E primeiro que Ele perdeu a Copa Na Rússia E continuou Isso já era Algo Diferente No Brasil No Brasil A gente está acostumado É que Perdeu Sai fora Então eu quero Desejar Muita sorte Ao Tite Para a Copa Do Mundo Que ele tenha Toda a sabedoria Do mundo Para levar Esse grupo A vitória E ao Exa Logicamente Estendo Esse boa sorte A todos os jogadores Comissão técnica O presidente Da CBF Edinaldo Todo mundo Que vai estar lá Nós estaremos Lá De perto E contaremos Muita coisa Para a galera Aqui da Ronaldo TV Mas A gente vai ficar Numa torcida Gigante Todo o Brasil Vai estar acompanhando E torcendo Pela Seleção Brasileira Muita sorte A Seleção Brasileira Nessa Copa Então é isso Para fechar Você já falou Da cobertura Você vai ser um influencer Dá para a gente Chamar o Ronaldo Fenômeno de influencer Blogueiro Nessa Copa do Mundo Está vendo Vocês ficam falando Que eu sou o patrão Sou o chefe Eu vou fazer O que vocês mandarem Amigão Estarei lá Obedecendo Recebendo ordem De todos vocês Quando eu tiver Um jantarzinho Lá com o Zidane Depois do último jogo Do dia A gente vem entrando Ao vivo Aí tu abre aquela live Ali e a gente cola Junto aqui Tem problema não Vamos embora Tamo junto Vamos abrir E a gente vai Vai trazer Muita coisa bacana Aí cara Já estou animado Hoje eu vi O Instagram Da Isa Que está partindo Já Acho que ela já Foi para lá Que falou Que fez a mala Estava com dificuldade De fazer a mala Para 45 dias Achei incrível E é mesmo Chegar lá Ficar esse tempo Todo É complicado Só de lavanderia Nós vamos gastar Uma fortuna Mas o Filipão Fez algo parecido Na Coreia e no Japão Né Ronaldo Foram uns diazinhos Ali né Cara Mas assim Foram muitos dias Pelo amor de Deus Nós chegamos Até o final Num total Quase de 63 dias Ou algo assim Foram muitos dias Eu acho que Agora Eu teria preferido Essa época aí Essa atual Chegar lá Dez dias de treino E Pauleira Jogo né Seria melhor Maravilha Fenômeno Muito obrigado Agradeço demais Pô E estaremos juntos Aqui muitos dias Quero ver esse lado Ronaldo Blogueirinho Puxando o celular Tô curioso Vai ser uma grande cópia Uma grande cobertura daqui Vambora Tamo junto Valeu rapaziada Grande abraço Abraço Tchau 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 Tchau